Há quem queira que isto não seja assim Mas o que importa é que estás em mim Sei que esse teu céu ao meu não vai Porém, nunca ouvi chegar até ninguém Vai que eu vou dar-te um abraço Quanto tempo vai durar, ainda não sei Pra voltar ao normal Tudo faz sentido ao ver o mar Como que engana o nosso olhar Diz-me o que quero eu ouvir ao dormir Como sonhará e quando partir Vai que eu vou dar-te um abraço Quanto tempo vai durar, ainda não sei Pra voltar ao normal Uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh Amaya 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 Uh-uh-uh Uh-uh-uh Legenda Adriana Zanotto